Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, neste domingo nós celebramos a ressurreição do Senhor e assim com eles esperamos também pela nossa ressurreição com a graça da vida eterna conforme Ele nos prometeu. Para hoje, o Evangelho de modo especial nos traz uma indagação do próprio Senhor que disse aos seus discípulos Vós também vos quereis ir embora? A pergunta do Senhor constantemente também feita a nós, a primeira que eu posso recordar é aquela que Ele pergunta E para vós, quem eu sou? Então aqui também E para vós, sabendo quem eu sou, quereis me seguir ou quereis ir embora? Querido irmão, querida irmã, a vida no Senhor, a vida na igreja é sempre uma contínua escolha e uma confirmação de uma escolha Assim também nas escolhas mais sérias da nossa vida cristã Por exemplo, a da celebração do matrimônio A continuidade da fidelidade no amor ao cônjuge Também um sacerdote Na medida em que ele vai servindo cada vez mais a Cristo querendo se assemelhar cada vez mais a Cristo, o bom pastor Este é o nosso chamado a cada dia levantarmos-nos e dizemos sim Da mesma forma para todos os batizados Nós nos erguemos da cama como que levantando para uma nova missão como Lázaro saindo do túmulo numa esperança de uma vida na qual nós possamos glorificar ao Senhor A vida é sempre uma contínua escolha, uma confirmação sobretudo daquelas escolhas definitivas que nós fazemos Falava do matrimônio, também do sacerdócio Como também posso falar da vida religiosa Enfim, de todas as vocações A primeira leitura retirada do livro de Josué nos propõe também um questionamento de fidelidade, de escolha No versículo 15 nós encontramos Se vos parece mal servir ao Senhor Escolhi hoje a quem quereis servir Escolhi hoje a quem quereis servir E Josué vai recordar então o povo de Deus das antigas crenças que eles tinham dos antigos deuses aos quais eles serviam E vai colocar do Deus de Israel que realizou maravilhas em suas vidas Sobretudo na libertação e a condução por todo o deserto e entrada na terra prometida É assim que nós nos colocamos também como povo de Deus Tínhamos uma vida antes de conhecer o Senhor E temos uma vida a partir do conhecimento do Senhor Um antes e um depois Jesus é o nosso divisor de águas A partir dele a nossa vida muda E assim continuamente diante de nós existe sempre a possibilidade de deixarmos o Senhor E é isso que Josué está propondo aqui ao povo A quem quereis servir? Aos deuses de antes? Ou seja, como na nossa vida Antes de conhecer a Jesus? Ou aos deuses de agora? Da terra no qual vocês entraram? Aos deuses do povo desta terra? A quem quereis servir? E assim Josué vai dizer que ele e sua família servirão ao Senhor Aqui nós também somos chamados a dizer Sim Senhor, eu quero te seguir Eu quero te servir A pergunta do Senhor Jesus, portanto Nos coloca diante dessa situação Quereis ir embora? E podemos então responder como São Pedro Senhor, a quem iremos? Diz São Pedro A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna Não apenas o Senhor Jesus, como diz São Pedro Tem palavras de vida eterna Como o próprio corpo e o sangue do Senhor Nos concedem a graça da vida eterna Esta graça da vida eterna Pelo corpo e o sangue do Senhor Nos foi falado no Evangelho Que seria lido no domingo passado Em João, antes do versículo 60 E exatamente no versículo 51 Nós encontramos a seguinte expressão O pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo O pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo O Senhor já havia dito que era o pão do céu Que era o maná O Senhor tinha falado que era o pão da vida O Senhor tinha falado que era o pão vivo Até então todos ouviram com atenção Mas quando o Senhor disse O pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo Então aqueles discípulos acharam que era forte demais No versículo 53 do Evangelho do domingo passado Se não fosse então a celebração da Assunção Nós encontraríamos em São João As seguintes palavras de Jesus Se não comerdes da carne do Filho do homem E não beberdes o seu sangue Não tereis a vida em vós Comer da carne e beber do sangue Queridos irmãos e irmãs Recordando a instituição da Eucaristia As palavras que o sacerdote diz no altar Isto é o meu corpo Nós então somos chamados a nos alimentarmos Do corpo do Senhor Do sangue do Senhor Então nós não fazemos um teatro na Eucaristia É de fato o corpo Aquele que comer do meu corpo terá a vida eterna Quem beber do meu sangue terá a vida eterna Então a Eucaristia é o corpo e o sangue do Senhor A Eucaristia de fato nos concede a graça Desta comunhão plena com o Senhor Não somos nós que absorvemos o Senhor É Ele que sendo ingerido É Ele sendo o nosso alimento que nos absorve E nós nos tornamos um com o Senhor Essa grande experiência que vivemos nós Cristãos católicos Temos a oportunidade de compreender Sobretudo nas palavras de São Paulo Na segunda leitura No escrito aos Efésios Quando ele vai recomendar o amor dos esposos e das esposas São Paulo vai nos dizer que as mulheres devem ser submissas aos maridos Como ao Senhor E aqui é uma comparação muito próxima Então nós devemos ser submissos ao Senhor E vai dizer que os homens devem amar as suas esposas Maridos, amai as vossas mulheres Como Cristo amou a igreja Cristo é a nossa medida Cristo é aquele que nos ensina a amar É na relação profunda com o Senhor E de modo especial nos bebendo e comendo Do corpo e sangue do Senhor Que vamos dando ao mundo uma resposta Como o próprio Senhor nos mostrou no caminho que seguiu E nós também devemos segui-lo Seguir o Senhor Manifestar o seu amor ao mundo Isto é tão intenso Sobretudo no exemplo que traz São Paulo Com as referências ao Senhor Jesus e a sua igreja A ele, a cabeça, a igreja, o seu corpo místico Como na relação tão íntima e profunda Já marcada, já descrita Nas primeiras páginas do Evangelho E sereis uma só carne E o Senhor aqui retoma essa expressão Na segunda leitura em Efésios Para nos dizer também Em analogia a essa experiência do matrimônio E sereis uma só carne Assim recorda São Paulo O homem deixará seu pai e sua mãe E se unirá a sua mulher E os dois serão uma só carne Recordando o Evangelho Nós somos chamados a ser uma só carne com o Senhor Somos chamados a deixarmos o homem velho que nós somos E assumirmos o homem novo A mulher nova em Cristo Jesus Isto se dá pela fé De modo especial em torno do altar Quando nós na celebração eucarística Temos a oportunidade Ou em outros momentos especiais De receber o corpo do Senhor Queridos irmãos e irmãs Assim recordamos a pergunta que Josué faz ao povo Escolhei hoje a quem quereis servir Recordamos também a pergunta do Senhor Vós também vos quereis ir embora? A pergunta portanto é Recebendo o Senhor Vive ressuscitado na Eucaristia Você deseja nele Escolhendo a ele ter a vida eterna E manifestar a vida eterna Sobretudo pelos dons do Espírito Santo De tal modo que todos conheçam aqui na terra Por meio de você O amor deste grande e único Deus Recebendo a Eucaristia Nos tornamos então um povo eucarístico Nós revelamos ao mundo Não as nossas misérias Mas nos tornando homens e mulheres eucarísticos Revelamos o amor de Deus pelo mundo E damos a oportunidade Que muitos mais possam nele ter a vida eterna O Senhor esteja convosco Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Provai e vede Quão suave é o Senhor O Senhor esteja convosco O Senhor esteja convosco Abençoe-vos o Deus todo-Poderoso Abençoe-vos o Deus todo-Poderoso